1, take it out. Let's go right from the top. Sai, tu mata o cara lá por causa que eu não... Quando eu dou headshot nele, o jogo eu acho que eu não dou... Desce a escada porra. Legal que o jogo a essa altura do campeonato fica falando que o comando para trocar a minha rodinha do mountain. Aham. Só que eu troco no 1 e no 2, mais rápido. Preciso tirar o dedo do gatilho. Mas eu não tiro não, eu uso o dedo do meio. Mas eu nem uso. O dedo do meio fica na... Pode? Vai. 3, 2, 1... Aí, tu passou exatamente no mesmo lugar, cara. Pode. Vai. 3, 2, 1... Pode. Vai. 3, 2, 1... É que eu tenho que usar a pistola. Pistola. Aqui. Abre. Por que que ele está abrindo? É aqui mesmo? É aqui. Assim que eles dispararem. Vai. 3, 2, 1... Vai. 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 Closing on buses. Standby. Volt fire. Volt fire. Wait for the squad. Eu pego da esquerda. Hostages in view. Flashbacks on your marker. Pode. Vamos. We're ready. Go. Copy. 3, 2, 1. Now. Clear to engage. Hostages secured. Alpha moving. We're done. Move out to the embassy. Por que que aquela hora tinha dois, três caras me esperando aqui e você não teve ninguém? Porque eu sou o número 1. Se não me engano vai vir gente aqui. Eu sei. Não vem não. What the fuck? Contact. Do you have a shot? Daqui a pouco aparece um monte assim. Do lado de baixo. Do lado de baixo. 3, pode? 3, 2, 1. Pode. Em cima. 3, 2, 1. Vai. 3, 2, 1. É... Eu pego... Peraí. Pega os da... Pega o primeiro da direita que eu pego da esquerda e depois da direita. E você atira na direita. Peraí, peraí, peraí. Porque tem um... Primeiro da direita? É, mata os da direita. É, mata os da direita. Só que escolhe um pra matar primeiro. Vou matar esse aqui ó. Caralho. Vou matar o de trás. Não, mata o da frente. Porque o de trás tá numa... Tá. O da frente tá numa... Tem frente a uma árvore aqui. Pode? Tá. 3, 2, 1... Toda. Ficar pra chegar atrás pra chegar pra mais de 4 milhas! WTF eu incomparable essas coisas. Valeu, mano! Tá. De unnecessary escada... Mais ali ó! Tá mais aí? Vai descer a escada ali, olha. Eu vi uma mira ali, já costumava. Vamos descer a escada do lado de cá ou do lado de lá. Pega a escada da direita que eu pego da... Ah filho, ele ficou no limite certinho da minha mira. Onde está? Caralho. Descer na escada. Onde tem lanche? Animae-se. Ali. Procura-me. Achei. Achei. Eu pego, cadê? Já matei. Já. Agora sim, do lado de cá. Ali, olha. Que isso? Fica aí, fica aí, fica aí. Ok, para liberdade. Eu vou cuidar de você. Deve uma barra para correr. Ok, você está vendo bem. Vamos lá. Eu vou... Fica deles. Eu vou subir o meu port. Vai. Eu vou subir. Vou subir. Espera para o esquadrão. A esquerda eu pego. 3, 2, 1... 1, 2, 1... Contact! Você tem uma peça? Vai, vai, vai. Vai sair na porta, vai sair um monte. Enfim, vamos lá. Enfim, vamos lá. As janelas agora. Estou de novo atrás da merda do Porsche. Lá do lado de trás. Quando puder, fala. 3, 2, 1... Enfim, vamos lá. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Por que todo mundo sempre conta a partir de 3? Por que não pode ser a partir de 4? Pode ser 2. Ou 2. Isso aqui é foda, né? Aham. Sai matando aí, velho. Pode? Pode. Quase que eu mato um carinho, né? Não. Já acabou? Pô, quase não dá ponta, né? Sem maldito. Seega Будet? Bom.